Eu vou fazer o que vocês não suportam mais E minha defesa eu também não Mas eu preciso fechar Fechar esse capítulo da minha vida, cara Eu consegui matar o boss do Dark Souls 1 Só na voz Mas eu nunca matei o boss do Dark Souls 3 só na voz Isso é algo que me persegue E vai me perseguir até o final dos tempos Se eu não conseguir Pera, acho que essa é a minha conta que tá banida Não posso entrar nessa Que bom que eu saí rapidinho Ah, vai Vamos jogar na banida Porque o voicebot tá na minha Steam E eu não consigo dividir ele Porque ele é software Aí, tipo, na minha outra conta eu não posso pegar ele Vou ter que jogar na banida Vai ser o jeito Aí, ó Você foi penalizado Qual classe? Meu Deus, porque tá todo um fã do mago Esse é o rosto do nosso homem O cara já parece que tá um dead Mesmo não estando Agora vem o momento da tristeza Tudo a partir daqui é triste Walk Run Eu não me lembro mais desse comando Vamos ver qual é que era O voicebot achou que eu falei Muslim Attack Meu Deus Eu tô lendo a lista de comandos E sofrendo muito Left Mas que porra? Não, calma aí Ó, por mais incrível que pareça Eu simplesmente não consigo ver qual é o comando de andar Será que é penis? Car Cara, eu acho que penis É um comando bem bom pra correr Run Action Use Use Eu não sei qual é que é o nome Action Tá, action mesmo Porra Porra O action Ele vai ser um problema do caralho Pra falar Porque é uma palavra que é meio longa Action É que também A porra do bagulho Ele entende umas coisas que são incríveis Ele entendeu Gauge D Ele entendeu 20 gigabytes Foda Eu queria que tivesse em português, cara Seria tão bom Mas é foda que eles nunca fizeram Tá, vai tudo se basear em quão bem eu consigo mexer essa porra desse mouse Run Action 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 Pera, qual o botão da câmera? Lock Eu acho que o lock não tem Stop running Stop running Beleza, cara Cara, eu tô puto com o stop running Eu vou ter que mudar Eu vou colocar penis Run Penis 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 Cara, ele se nega Penai Problema não Cara, sério O problema não é a pronúncia O problema é o que ele tá lendo Cara, ele tá entendendo king Ele tá entendendo a big bowl of penis Ele entendeu behemoth Deixa eu mostrar pra vocês Eu vou deixar aqui o que ele tá identificando Pra vocês saberem as coisas incríveis que ele tá achando que eu tô falando Se liga Isso aí no canto é o que ele tá entendendo o que ele tá entendendo o que eu tô falando Se liga Run Penis Penis Vamos de cock Cock? Eu acho que é impossível ele não entender Cock Ele entendeu o block Back Cancel Cancel Por que? Por que tu entende o cancel? Que é muito mais complexo do que penis Cock Clock? Por que? Eu sei o que que era Run Cock Porra! Tá lá, tava em inglês britânico, mano Roll Teve um pouquinho de delay ali, né? Eu não pedi pra ele atacar Eu não sei o que aconteceu Eu tô com medo Action Ah Lock Target Por que tem que ser tão longo isso? Roll Roll Lock Target Que porra de comando é lock Target, mano Ah, eu tava falando errado Era só Target Penis Eu não sei como eu ataquei lá Target 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 Porra, não sei nem que outro jeito eu poderia pronunciar isso Aspargos Aparentemente eu tenho algum impedimento Que impede que ele entenda que eu tô falando Target 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 Agora ele entendeu Ele entendeu com Target Target Tá, ele entende com Target Lock Eu não consigo mexer mais Fudeu Vou adicionar um novo comando que vai ser o Quando eu falar Boss Ele vai segurar a tecla W E ele vai segurar também a tecla D Boss 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 Mano Quando eu falo uma coisa ele lê outra Lock Roll Roll Block Por que ele não tá usando o cajado? Por que ele não tá usando o cajado? Block Block Tá em duas mãos? Ah, real Action Meu Deus Roll Aí é sacanagem Roll Cara, eu acho que é impossível, cara Attack Roll Use Roll Já era Attack É muito difícil de acertar a pronúncia perfeita pro bot entender, cara Vamos trocar de Attack pra outra coisa Espa Fire Que alguém falou ali, eu acho que é uma boa Fire Perfeito Cancel Em nenhum momento eu te pedi pra fazer isso Roll Puta que pariu, ele pegou na volta Roll É, já era Pelo menos a nossa nova tática me ajudou a desviar bastante Foda é, olha essa câmera Action Roll Roll Não dá, mano É muito delay Roll Use Ah, mano E o meu use? Use Às vezes ele vai Às vezes não E ele foi na única hora que não podia ir, mano Esse use, ele é meio fraco, mano Troca de use pra drink Talvez drink seja melhor mesmo Drink É, eu acho que é impossível, cara Eu realmente acho que é impossível Tipo, se eu focar, eu consigo atacar uns dois, três ataques nele Mas depois fudeu, tá ligado? Acabou Lock 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 Roll Roll Fire Fire Roll Fudeu Fire Use Drink Drink Ah, drink Fire 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 Drink Fire 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 Your Fire 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 lid Cara, nunca mais Eu fiquei tremendo, cara Eu tava tremendo aqui, de nervoso Agora você já passou, mas dá pra botar em português sim Ué